Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi matura Por mensagem é fácil terminar Estruir a cabeça, cuidado com a roupa Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu amor da praça, vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu amor da praça, vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi matura Por mensagem é fácil terminar Estruir a cabeça, cuidado com a roupa Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu amor da praça, vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu amor da praça, vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu amor da praça, vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também